Música Direto aqui de Pouso Alegre para mais informações e notícias policiais Hoje de manhã, quinta-feira, a polícia militar daqui de Pouso Alegre conseguiu tirar mais drogas do bairro São Geraldo daqui de Pouso Alegre, onde dois menores também foram apreendidos Segundo informações da polícia militar, durante a operação de batida policial em uma ronda ostessiva lá no bairro, eles avistaram, os militares avistaram um dos menores com atitude suspeita ali próximo de uma residência onde ele mora E durante a ronda, a polícia militar em continuidade abordou esse menor e com esse menor havia uma porção de crack e também maconha A polícia militar, juntamente com o comandante, o tenente Pareto, que está no comando do dia ele vai contar como que foi toda essa apreensão na manhã desta quinta-feira Através do nosso policiamento ordinário, durante o patrulhamento no bairro São Geraldo com o feeling dos policiais militares perceberam um cidadão suspeito de conhecimento já da equipe policial militar por diversas passagens policiais e ao monitorá-lo e abordá-lo foi encontrado inicialmente uma certa quantidade de droga que já era o suficiente para um enquadramento ali de um possível tráfico de entorpecentes Ele tinha mais drogas guardadas em sua residência Então a polícia militar foi até em sua residência, juntamente com esse menor Avisou a genitora dele que estava na residência e ela liberou a entrada dos policiais militares como estava em flagrante, então a polícia militar entrou na residência e na sala, já ali onde é usado também essa sala como quarto a polícia militar encontrou uma mochila com grande quantidade de drogas Diante dessa realidade, a equipe policial militar dentro da legalidade trabalhou essa informação e como percebeu o local onde ele teria saído ao ser indagado se haveria mais droga naquele local o cidadão demonstrou nervosismo e confirmou que poderia ser encontrada alguma outra quantidade de droga no local De imediato a guarnição deslocou até a residência fizeram lá o adentramento encontraram uma grande quantidade de drogas, cocaína e maconha e além de um outro menor que estava dentro da residência Num dos quartos, a mãe, a proprietária da residência estava, foi explicada a ela o que estava acontecendo e devido a flagrância ali do crime na posse de substância entorpecente que é permanente a polícia militar fez então ali a apreensão dos dois menores, aquele que saiu daquela residência e imediatamente foi encontrado com droga bem como aquele que estava na residência e assumiu a propriedade daquele restante de material Então a quantidade de drogas aí é na média de 17 evolúculos de plástico cada um contendo 25 buchas de substância análoga à maconha e também mais 17 evolúculos cada com 25 microtubos com substância a cocaína O total aí foram 425 microtubos de substância análoga à cocaína e também mais 425 buchas de substância análoga à maconha A polícia militar aproveitando aí a apreensão de um dos dois menores chamou também o pessoal, os militares aí da roca com os cães farejadores e os dois cães ao fundo ali da residência conseguiram aí também graças ao faro dos animais, dos cães, conseguiram aí prender enterrado mais drogas ali no quintal da casa Diante dessa realidade, como na casa ainda havia a questão de um terreno baldio grande nós fizemos de imediato acionamento da roca, da ronda extensiva com cães da qual deslocou com os militares responsáveis e após fazer a varredura no terreno, os cachorros encontraram mais uma boa quantidade de torpecentes enterrado no terreno E eles já estavam todos já prontos para venda, né? Já para o comércio, né? Os evolucros, né? Boa parte do material já estava pronto para o comércio O menor, que foi o primeiro abordado saindo da residência, já estava com uma quantidade para revenda E aí como foi trabalhada a informação pela equipe Tático Móvel, né? Comandada aí pelo Sargento Silvio, Cabo Oliveira e Cabo Danilo Eles deram um prosseguimento na ocorrência e conseguiram aí dar, né? Fazer uma ocorrência, fechar uma ocorrência bem mais complexa Onde a gente pôde aí dar uma resposta favorável à comunidade Ô, Tânia de Pareto, então esses dois menores são conhecidos A idade dele é em torno de 16, 17 anos, é isso mesmo? Isso mesmo, são duas pessoas menores de idade Ambos apreendidos, encaminhados aqui para a delegacia de polícia Várias passagens de conhecimento policial militar Pelo tipo de ilícito que eles cometem na comunidade E cabe a gente ressaltar que a ocorrência policial Ela tem que ser trabalhada dentro da legalidade, sempre Mas para que a gente possa realmente angariar o contexto todo Como que funciona todo o procedimento penal ali no caso do tráfico de entorpecentes Então a equipe tático móvel, que já é de costume, trabalhou essa informação Trouxe para nós do comando tudo aquilo que foi levantado E aí a gente teve êxito em mais uma vez tirar esses dois menores de circulação O material todo está sendo contabilizado Substância análoga à maconha, à cocaína, balança de precisão Material para fazer o embalo da substância, os invólucros Tinha até balança Tinha até balança, idade E foi hoje de manhã, desta quinta-feira mesmo Foi hoje de manhã, dentro de um portfólio que já é de conhecimento do Tático Móvel Patrulhamento pelo bairro São Geraldo E aí pela experiência dos policiais militares A oportunidade, o feeling policial A equipe logrou o êxito em fazer esse grande serviço para a comunidade Esse primeiro menor que foi apreendido com as drogas ali próximo da residência dele Ele não quis falar de onde tinha essas drogas, o restante Ele deu indícios de que haveria uma outra quantidade de drogas na residência Aí trabalhou-se a informação e encontrou esse restante de drogas Agora a propriedade, quem fornece esse material para os dois menores Isso eles não divulgaram, não é comum fazer Mas aí a parte de inteligência agora da polícia civil local A gente tem certeza que eles vão conseguir chegar aí Pelo excelente serviço que eles fazem A outras pessoas e a gente possa dar uma resposta ainda maior para esse tipo de ocorrência Então tá certo, parabéns, Terno de Pareto Dá parabéns aí também para toda a equipe do senhor aí do dia, né Então direto aqui de Pouso Alegre Frente aqui a delegacia, a primeira delegacia regional de Pouso Alegre Alô, alô, cidade A notícia mais perto de você A notícia mais perto de você